Boa noite, Tio Chico. Oi, Isaac. Só o da live. Espero que esteja todo mundo bem. Obrigado, querido. Passando aí para informar os preços atualizados da Ronda aqui em Palmas, Tocantins. Valeu, boa noite, boa live para todos. Bom, vamos lá, vamos para os preços em Palmas. Mais uma vez aí, o nosso querido Isaac trazendo os preços cabriocardicamente assustadores da Ronda. Ronda do Brasil fazendo você se assustar tremendamente. Vamos lá, vamos para os preços aterrorizantes, sufocantemente aterrorizantes da Ronda do Brasil. Vocês querem ver? Vamos lá. Vamos aproveitar então mais uma noite de terror. ou você que está assistindo aí gravado, pode ser um dia, uma tarde, uma manhã ou uma noite de terror com a Ronda do Brasil. Vamos nessa? Preços incríveis, cabriocráricos. Nem eu estou conseguindo falar direito. Cabriocráricos da Ronda do Brasil. Sempre fazendo você de trouxa. Incríveis. Então você aí que está buscando a moto da Ronda, você que é de Palmas, Tocantins, está esperando isso? Esse é o momento de você se assustar. A moto do Chuck e da noiva do Chuck. Vamos lá, vamos lá. Os preços cabriocardicamente terríveis e assustadores da Ronda do Brasil. Começando com a Pop 110i ES de Electric Start. Sem embreagens e sem freio a disco. Somente para o freio a tambor. Você aí que gosta de segurança. Você que mora na roça. Que diz que dá para desabilitar até o freio dianteiro. Você que mora na roça. Dizendo... Não, freio a tambor é melhor porque eu moro na roça. Tá bom, vai nessa, viu? Se fosse assim, as motos lá do Rally seriam mais seguras do mundo. 12.985 Elite 125 Cabriocardicamente reformulada Só não tem freio ABS Não tem freio de segurança Mas tá bom 16.301 PCX 160 CBRS Freio da Morte 20.000 20.714 Para você com a moto Com o freio da morte Arrasta para cima Vascão Continuando aqui PCX 160 ABS Só na dianteira, hein? Porque os caras são canguinhos o suficiente Para colocar na traseira E inventam um monte de lorota Para você acreditar que na dianteira Realmente é o que freia a dianteira Mas, pô Tem marcas aí Inclusive Com corrente que tem ABS nas duas rodas Desde que lançou a moto Mas vamos lá PCX 160 ABS 22.728 PCX 160 DLX Que é a moto Que só tem cores diferentes Cabriocardicas ABS também Um canal só 23.298 B110i 15.600 15.000 não é B, sério 613 B125 19.347 CG 160 Cargo Motor de plástico ESDI 21.870 CG 160 Start Motor de plástico 19.030 CG 160 Motor de plástico Fan ESDI Todas freio do tambor, tá? Tudo freio do tambor 20.815 CG 160 Titan Opa, agora subiu o nível, hein? EX 22.310 Tem freio a disco na dianteira, hein? CG 160 Titan S 21.020 Também tem freio a disco na dianteira Finalmente, pelo menos, né? Mas não tem ABS, tá? Esquece ABS não existe pra Honda NX Brosta 160 ESDD Eu não sei pra que serve esse DD aí Deve ser Electric Start Disco A disco Nas duas rodas Deve ser isso 24.775 Gente 24.775 Se vocês imaginarem Que o NK 150 Com ABS Custa Menos de 20 mil reais Vocês veem a loucura, velho Quase 5 mil reais de diferença Essa moto nem ABS tem CRF 250F 26.965 CB300F Twister Freio do Arrasta Pra Cima CBS Freio da Morte, hein? 28 mil 28 mil, velho Meu Deus do céu 28 mil É o preço de uma R350 De 41 cavalos Das Ontes 28.496 CB300F Twister ABS 29.496 Você compra uma R350 Das Ontes 41 cavalos Essa moto tem 24 cavalos 0.8 Ronda ADV Cretina 28 mil 28.217 Enquanto a Xinerai Shine Ray Urban 150 Com ABS Nas duas rodas Controle de tração Suspensão a gás É do baralho Aquele painel Não é TFT Mas é o painel LCD Com conectividade O baralho É uma nave espacial Custa Preço público sugerido Dezesseis mil Tá nos concessionários A dezessete Alguns a dezoito Os caboclo F ABS 48.398 A Suzuka Acabou de lançar A GSX GSX8S Preço público sugerindo 51 mil E alguma coisa 52 mil Aí você paga Uma moto De 50 cavalos CB500F 48 mil Você bota Você bota mais pouquinho Para uma moto dessa Para quem tem 48 mil Bota mais um pouco Leva uma moto De 84 cavalos Da Suzuki Você vê a loucura Que é a Honda A Honda está fora Do prumo CB500 Cadê a X CB500X ABS 51.445 Mesma coisa Vai para Uma GSX8S E é bem melhor 84 cavalos 34 cavalos a mais Do que essa moto É boa Essa moto É boa Mas não vale Não vale 51.455 CB650R ABS Não sei nem Por que bota ABS Nessas motos Porque todas elas São obrigatórias Para botar ABS Você vê que uma Honda É cretina Para que bota ABS É obrigatório Honda É lei Tira esse negócio De ABS Ronda Larga você é cretina CB650R 63 mil 63 mil 613 CBR 650R A cara é nada Eu não vou falar ABS Porque você é cretinista É obrigatoriedade 65.863 Muito melhor pegar uma Triumph Pegar uma Triumph É bem melhor XRE190 Preço de Lander 26.682 Você bota um pouquinho mais Leva uma Lander XRE190 SE Cores Cabriocarcas Reluzentes 27 27 27 E 57 XRE300 ABS Para que ABS SA É Oh Deus SA eu acho que é standard Né 32.745 32 pau Numa moto dessa 24 cavalos E pouquinho Quase 25 XRE SAARA RALI 33.510 XRE300 SAARA ADV Ou seja A do Tuareg Que você bota lá Adesivo do Tuareg Na bolha E vai lá Para o Parduna Do Saara 34.596 Gente 34.000 É o preço Praticamente De uma T350 Das Ontes Com 41 cavalos 41 cavalos As Ontes T350 Ah tio Chico Mas as Ontes É uma Crossover É verdade Mas pô bicho Você vai pagar O preço De uma Ontes Numa moto Dessa Que não tem Nem Não tem Controle de Tração Não tem Metade Das Funcionalidades Que a outra tem NC750X Não vou falar BS Tá 62.535 Você vai na Suzuki Galera Promoção da Suzuki Já tem um ano Vai fazer um ano Agora 57.000 Você leva Uma Vestron 650XT Com rodas Raiadas Pneus Sem câmara Mais de 70 cavalos A NC750X Tem 58 Galera É um excelente moto Mas pelo amor De Deus Você vai pagar 62.553 Enquanto na Suzuki Você paga 57 57 Na Vestron Gente Com mais de 70 cavalos Roda de liga Roda Raiada Pneus Sem câmara Por isso que eu digo A Honda é louca Ó Ó Doida CRF 1000 E 100 L Twin Africa Twin 95 96.000 95 95 953 Tá Tá duvidando Amiguinho Vou botar aqui Pra você ver Ó 95.953 Aqui ó Africa Twin Ó Aí ó Aí ó Africa Twin Tá Gente Compre uma BMW Melhor Pelo menos Você vai saber Que quando você levar Na manutenção O carinha lá Ele vai saber Fazer o O aperto Com o torquímetro Porque você vai Numa concessionária Honda É o aperto de Deus Né O cara não vai saber O cara vai coçar a cabeça Vai olhar Rapaz que moto é essa aí Que eu não sei Que negócio é isso Essas coisas TRX 4x4 FM Aqueles quadriciclos Né 56.863 Hissum Hissum Bem mais barato E Melhor custo benefício CB1000R 93.000 333 333 333 333 333 333 Ó Bem melhor Pegar uma BMW Tá Pega uma BMW Vai na BMW Pelo menos A mesma coisa Da Africa Twin Pelo menos Quando você chegar Na BMW Você vai saber Que os caras Não vão fazer O aperto Sem torquímetro O aperto de Deus Tá aí Preços assustadores Tá Assustadoramente Terríveis As motos Do Chuck Tá bom Você aí Que quer comprar A Honda Continua sendo Trouxa Vai lá Eu devia botar Uma música de terror Né Mas acho que É um bom É um bom Contrapeso Pra isso tudo Fomentor 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 Organiza só sepulveda Fomentor 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 Fomentor